Olá, muito bem, TV Shop Mix trazendo pra você o que há de melhor do ramo automotivo. Tô trazendo vocês aqui na Localiza Seminovos com o grande Luan. Luan, sensacional. O que que você separou essa semana de super promoção, Luan? Hoje nós temos uma super oferta, uma estrada working completa 2014-2015 1.4, a partir de 36,900. Oh, olha só, começamos super bem. Temos um Voyage agora. Temos também um Voyage completíssimo 2014-2015 1.6. Lembrando que o IPVA já vai vir pago pra você, meu cliente, 2014-2015, a partir de 34,990. Olha só que legal, esse é o grande Luan. Agora presta atenção porque tem um carro sonho de consumo, hein? Temos uma Duster completinha 2014-2015, 1.6 também, outdoor, a partir de 49,990. Olha que bacana, e pra fechar com chave de ouro a participação do Luan, porque hoje temos uma dupla sertaneja. Daqui a pouco eu tô com o Leandro. Um gol. Temos um Gol completo também, 2014-2015, tá? Ar, direção, vidro e trava, a partir de 29,690. Maravilhando, tudo bem? Bom dia, bom dia, tudo bem. Tudo ótimo, Davi. A gente continua, deixa eu vir pra cá, que a gente continua com super promoção pra você. Eu queria que você falasse agora desse super carro que tá entrando no vídeo. Então, Davi, temos o Idea Atrative, a partir de 39,990, um carro 14,15 com IPVA 2016 pago. Olha só que maravilha, continuamos aqui, olha, a Duster você tem a cor que você quer, você escolhe a cor. Temos Focus aqui também, um carro de super sucesso. E nós temos agora um super carro que é muito procurado aqui, né, Leandro? Isso, nós estamos com o Sandero Expression 1.6, é o carro na versão reestilizada da Renault, tá? Completo, com preço a partir de 37,990. Opa, olha só que legal, esses são os carros, são alguns exemplos, porque aqui também tem a Multimark, tem o carro dos seus sonhos. Que a gente vai encontrar aqui na Localiza Seminovos, que nós estamos localizados em qual endereço, Luan? Nós estamos localizados na Avenida Febre, número 2370, próximo ao quilômetro zero. Maravilha, nós temos um telefone pra maiores informações. Temos um telefone 0800-200-2000, totalmente gratuito, totalmente 200-2000. Agora nós temos o horário de funcionamento. Sim, de segunda a sexta, das 8h às 19h da tarde. Sábados, das 8h às 15h da tarde. Isso, e agora é domingo? Das 9h às 13h da tarde. Isso, olha só que maravilha, é fácil, estamos esperando por você pra fazer um excelente negócio, porque juntinho agora, grande dupla, Sertanismo que tá sendo formada hoje. Quando eu pensar agora, em carro semi-novo, com qualidade, só tem um lugar. Localiza Seminovos, vem! Corre pra cá e aproveita!